Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá! Então sim, bora lá na procura de mais um veículo moscando aí, né? Se moscar perto de nós, né? Vai levar mesmo. Dá nada. Dá nada! Na procura, na moto rosta faz hora ali. Simbora! Uma coisa, algum treino, vai ter que achar a moscana aqui. E aí, meus cria? Tô vendendo aquela moto ali por 2 milhão. Quem quer comprar? Baratinho, coisa boa. Qualidade. Qualidade. Pipocou, pipocou pra caralho. E aí, pai, como que compra galão de estranho aqui? Tá um? É. Você tem que tá longe do veículo. Você vai numa bomba que o veículo tem. Qualquer bomba. Aí, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Valeu. Onde que eu faço pra comprar um desse aí? Oi? Comprar um desse aí. Onde que eu compro? O VIP. Fui lá na concessionária lá, não achei, ué. Mas não compro. Poxa. Tá na loja do... Eu ganhei. Eu ganhei esses dois carros no VIP. Tu ganhou? Ou tu comprou o VIP ver o carro? Ganhei o VIP. Mas como que tu ganhou? Você tem que comprar o... Você compra o VIP, o VIP te dá o dinheiro do... Te dá direito ao carro. Ah, mas ele ganhou. Como tu ganhou? Foi o que? Evento? Foi no evento, mano. Rolou um evento aí de... É, esconde-esconde com os ADM. Quem ganhasse, ganhava o VIP. Oh, coisa boa. No prédio? Eita, esconde-esconde com os ADM. Ah, isso aí eu queria... Saiu no part-spin, não. Mas deve ter sido o máximo, pô. Falou. Calma aí, calma aí. E aí, meu criado. Tô vendendo essa moto aqui por um milhão. Alguém quer comprar aí? Coisa boa, coisa boa. Papai, come copo combustível aqui antes do trem. Cara, coloca a mão na cabeça aí. Tchau. Oh, fica de boa aí, fechou? Tranquilo, tranquilo. Chega aqui perto do carro, por favor. Chega perto do carro aí. Deixa eu ver se minha motinha tá trancada. Pode ver se tá trancada a motinha. Não, pode não. Chega perto do carro aqui. Entra no carro, louco. Eu não tô entendendo. Vocês não falam aí. Pra quem entra no carro? Tava dentro do carro, louco. Se não eu ia sequestrar... Tá aí, refletindo. Ele não, cara. Positivo. Ai, gurizada. Fui sequestrado de novo. Meu Deus do céu. Olha nóis aqui de novo. Você sabe? Poxa vida, hein? Só porque eu já tentava pegar aquele carro. Eu não sei o que... Bora ver. Os últimos ladrões que me sequestraram... Foi muito bom, não. Bora ver esses daqui agora, né? E pior que eles tinham o lancer também, mano. Vermelho, não é uma coisa. Tá bom, já tá no treco. Pode dois. Pode dois. Pode dois. Pô, mano, vocês tem que ser mais ativo no bagulho, tá ligado? Eu acho que aquele que tu... Vai ficar dois lá. Fica dois lá. E pra dar mais proteção. Caso alguém... Vocês podem aplicar. Sequestra, sei lá. Ainda vai chegar aí agora, viu, João? Não sei se você que tá aí no New York. Tá, nós estamos chegando aí. Tá, o Ira, o Ira. Não, é, é, é. Então, o carro que deu o furado? Cadê? Cadê o espaço? Tô aqui. Por favor. É, enquanto ele na parede, por gentileza. Fica aí, gente. Eu vou coelho aqui. Cria, cria, cria. Ali, 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 ali. Ali atrás com os outros ali, por favor. Bom, mano, você tá algemado, você não tem... Você não tem como... Vem cá comigo. O que é parceiro? Quem é o sei? Quem é eu? Quem? Eu? Eu quem? Eu. O que é parceiro? Eu sou o Zé Priqueta. Ah, agora você tá sendo o Zé Refém, né? Igual o noi. Agora eu sou o Zé Bunda. Zé Ruela. Seja bem-vindo ao bonde. É, o Zé Ruela agora. Cria, eu tô te... A gente tá te se prostrando por causa, mano, que o governo, tá ligado? O governo tá fora, não tá pagando a gente direito, não tá fazendo porra nenhuma, tá ligado? A gente aí quer ver como é que vai ser do lado dele, entendeu? Positivo. Você vai colaborar ou não? Você é refém também ou de capacete? Eu sou o Zé Refém agora. Ah, emocionante, né? Emocionante. Quantos refém precisa pra vocês fazerem esse treino? Tipo assim, se a gente quisesse com um, a gente pegava, tá ligado? Mas aí, como que o governo tá colaborando com a gente, os caras aguardam pra pegar barriga? Mano, vocês vão colaborar, cara. Vocês vão sair daqui bem, tá ligado? E a gasolina aqui que tem nesse estambouro aqui de mil litros? É metido. Isso daqui, mano, é... Isso daqui é petróleo, isso daqui do lado, esse gasolina aqui... É, é, é. Esse daqui é... É, os caras não aceitam propina, não. Ó, aí aqui, esse daqui, ó, esse daqui é cachaça. Foi. Esse galão. Eu achei que era tudo... É de óleo diesel, pugarinho, pô. Esses dois aqui é de óleo diesel, esses dois de gasolina, e esse daqui de cachaça. Porque tem uns caras aqui, rapaz, tem uns caras que... Eu achei que era pugarinho pra isso aqui. Não, você vem aqui de madrugada, tem uns cachaceiros aí com a cara aí dentro e dentro. Ah, é. É bom saber. Agora eu sei onde tem um boteco novo aqui nessa tarde. Ô, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Tô precisando de alguma coisa de vocês? Tudo certo. Eu tô precisando de vida. Aí é. Tô precisando de mochila, alguma coisa? Não. Agatinho? Você tá precisando de capacete? Não, tá tudo certinho. Tudo certinho? E eu sei o de cabelo branco. Precisando? Eu sei o de cabelo de abacaxi, tá precisando? Sim. Você aproveita a situação, olha lá. É. Lógico. Policial? Tem algum deus aqui? Tem mais o que aí? Tem uma faca pra você me passar aí? Tem algum deus aqui, já? Por quê? Tem uma arma pra você me passar aí, não? Faz o seguinte, faz o seguinte, ó. Não, Gema, eu te vou dar um burro na cara de esse porra de cabelo de abacaxi. Você é ruela, meu? Relaxa, relaxa. Fica fazendo pergunta besta. Vai tomar no seu zóio. Ah, você tomar no seu cu, seu fiado da puta. Engraçado. O que é que tá aí na tua, cabelo de abacaxi? Como que eu tô? Vamos até o respeito aí, com isso. Laranjinha. Ah, vai te fuder, rapá. Presta atenção aí, meu. Tá vendo, cara? Te manca aí, meu. Laranjinha. Zé Ruela. Zé Ruela. Então, Zé Ruela, rapaz. Então, Zé Ruela. Véi, aqui na rádio tem uma gritaria e esses caras tão gritando aí na ajuda. Esse laranjinha aí, ó. Fica quieto aí, ó. Cabelo de abacaxi, Zé Ruela. Parece que ele tá com o que fala na boca. Ah, eu tô mesmo. Tem que é pra estourar seus típanos, seu desgraçado. Esse daqui vai ser um que eu não vou liberar, hein. Quem? Eu? Eu falei que era... Ah, bom. É isso, meu. Fica quieto. Como é que você está assistindo? Tem alguma coisa pra criar? Alguma coisa do tipo? Ó, tem uma galinha. Uma galinha. O porco chama Bernardo. Não, é... É Bichipo. Galinha não tem nome pra ela, não. Ah, só. É o seguinte, vocês estão indo contra o governo aqui, tá certo? Uhum. Certo. Eu sou totalmente a favor, sabe por quê? Tá um absurdo. O salário mínimo tá muito baixo e eu não tô gostando disso. Porque... Cala a boca, porra. Cala a boca você, velho. Aqui, aqui, vamos manter o respeito aí que o cara não tá falando com você, visão? Você pediu pra dar a boca, ficar calado? Não, então calma aí. Que... Que ninguém tá... A partir do momento que... Ah, vou falar nada, velho. Falta de respeito comigo. Em que esse governo tá tendo. Isso aí. Então você gosta de moeda. Ele está tirando o meu prazer. Quando já se viu uma coisa dessa? Ninguém pode tirar o prazer de um homem, não. Triste, triste. Tem alguma coisa aí que a gente pode ajudar? Como? É, você já viu alguma ajuda? Eu tenho uma dúvida. A dúvida vai ficar pra depois. Pode, ah... Encher de refém aqui, ia ser um bagulho louco, hein? Né? Ai, ai. Porra, eu tava fazendo minhas droguinhas lá. Eu fui parar pra baciar a moto e os caras pegou, eu. Ah, cara, eu ia roubar um carro bem na hora. Ah, é? Rapaziada, a gente vai tá te liberando aqui, visão? Quem, eu? Todo mundo. Ah, é? Mas foda, que eu tô sem uma gema aqui. Vai ter sequestro, não? Vai me levar lá no posto, lá de volta? A gente tá precisando de QRR, tá ligado? É aqui pertinho do posto. Vai levar lá? Tem uma gema aí? Oi? Você tem? Você tem? Então tenta pegar a minha aqui de mim. Chega aí, tenta pegar a minha de mim. Você tem uma aí? Eu tenho uma. Pega aí, pega dele aí, pega dele aí, ô, João. Você consegue... Deixa eu dar a roubada que você aceita, já? Aham. Chegou? Chegou, aceitei já. Aceitei de novo. Tenta saquear, entendeu? Tá negando, mano aí. Não, eu tô aceitando, pô. Vocês podem me dar uma arma aí? É pela minha sua aboração. Radei laranja, por favor. Manda de novo, eu vou tentar recusar agora. Foi? Vai, vai. Foi não? Medina, Medina, tenta te arrobar nele aqui rápido, viado. Tenta saquear, tenta saquear. Tá dando não. Não, saquear é só quando você tiver inconsciente. Cara, não tá dando, né, mano? Será que é porque eu tô no gemado? É urgente, cara. Acho que é porque eu tô no gemado. A pessoa negou o roubo. Hã? Você negou o roubo. Não, eu tô aceitando, pô. Eu tô aceitando, tô aceitando. Aí apareceu várias... E eu tô aceitando aqui. Tenta... Ai, velho. Ó, veado, é por causa que a gente conseguia vir pro QRR ali agora, tá ligado? Aí, se a Céssio conseguir... Tipo, mano, se a Céssio conseguir esperar, vai ser bom demais, velho. Céssio consegue dar uma esperada? Quanto tempo? Hã? Quanto tempo? Véi. Mano, no mínimo uns 10 minutos, veado. Tá faltando o quê? É por causa que a gente tá pro QRR, tá ligado? Os caras, eles tão trocando tiro agora. Tá bom, mano. Vamos... Cara, e agora? A gente tem que... Ah, vocês vão me dar uma arma depois, no final do tempo, é? Vai me dar uma arma? Não, não pode. Aqui, então vai fazer o seguinte, eu vou dar sequestras em vocês. Vem cá, vem cá. Chega lá pro po... Nossa, que gostosinha, apertadinha. Olha essa mão bobo aí, rapaz. Olha essa mão bobo aí, rapaz. Oi, a onda? Eu não tô vendo, não. Oi, é... Olha! Não, pro posto! Vai ficar. Tenta carregar ele, tenta carregar ele. É, dá... Ah! Era pra ter deixado fizer a ruela aí. Vai, tem que ser rápido, velho. Vai dar uma briga depois, hein? Quero ver. Vai, o cabelo da bagaxia. Entra logo, pô. Porra, eu quero ir embora, seu filha da puta. Carai. Aceita, cabelo da bagaxia. Aceita aí, ô filha... Eu acertei. Engraçado. Meu Deus, cara. Merda. Aê, coisa boa. É burro, hein, meu? Pelo amor de Deus. É burro, velho. Cara, mano. Não deu certo o sequestro aqui. Achei que ia dar, mas deu certo. Vai, vou pôr, garanchinho. Vai tomar no teu filha. Troca lá o carro. Esse cara tá brabo aqui. Pra casa do caralho. Rapaz, o carro tá... Ahn? Vou deixar você igual esse carro aqui. Tá limpa até quando eu sou... Expluído. Lá não pode não, pô. Lá não pode não. Acabou de mandar anúncio aí. Pô, eu ia fazer um... Eu ia fazer um furto bem na hora. Vocês pararam. Eu que doideira. Acabou o sequestro ou não? Nem vai ter, pelo jeito. Me leva lá no posto lá. Minha moto tá lá, ó. Ah, sua moto tá lá no posto. Minha moto tá lá no posto também, ó. É? De quem que é o carro roxo e laranjado que tava lá, laranjado? Ai, meu. Não sei. Eu nem sei se na grande... Vai ficar falando do mesmo posto. Fando posto. Eu tô falando dessa rodovia aqui. Descer não é o primeiro posto. Não é nessa rodovia não. Vai na onde? Onde você fala? Tem que... Mas como que tem que desaljimar? Tem que desaljimar lá e vê se tem o bandido ali pra desaljimar nós. Olha lá, eu tenho um carro lá, ó. Mas já rouba aquele carro lá. Na esquerda aí, ó. Tem um cara lá, ó. Então, é que a gente vai deixar vocês ali na garagem. Na direita. Não, mas a gente tá desaljado, pô. Não vai adiantar nada. Vai na favela ali pros caras desaljimar nós. Ô, velho, o que você vai pegar? A gente vai ter que deixar seus olhos. Se você quiser aguentar, a gente volta, tá ligado? Hã? Aqui na garagem. A gente vai ter que soltar assim aqui na... Não, deixa nós ali na favela ali, ó. Deixa nós lá na favela, já era. Aqui tá muito longe, pô. A algemada é ruim de andar. Ai! Ih, fui de novo. Ô, aqui. O cara aqui... Se a gente conseguir tomar chave, você consegue tomar chave? Não, mas... Tem uma gema, mano. Tá faltando. Olha se eu roubar vai aparecer. Olha se eu roubar vai aparecer aqui. Tá faltando um ano, tá não? Olha, olha, olha. Vamos dar uma gema aqui. Aceitei. Aceitei. Ok, você consegue esperar a gente, velho? Ai, velho, que louca. Tem uma gema aí, pai? Tem uma gema aí. Ô, cadê? Tá faltando um cara, cadê outro cara? Ele foi de água com o latão. Foi de quê? Ô, mano, se você conseguir... Água com o latão, se você conseguir esperar um minuto aí, por favor. Por favor, por favor mesmo, por favor mesmo. Vai lá, vai lá. O que vocês falam? Espera. Fala lá pra você, hein. Que doideira. Bora andando ali. Aí, pai, você tem uma gema aí? Lá na frente, favela. Calma aí, cara. Fica aí, fica aí. Qual a... Que que aconteceu com o Bob Marley? Oi. Pô, nós ia ser sequestrado, tá ligado? Aí os caras desistiu de sequestrar nós. E largou o cara de a pé algemado? Largou nós dois, mano. Nós dois. Se tiver com a GoPro, sobe lá que eles tomam no c... Pois é, tá aqui já. Mano, eles sequestraram nós, botaram no Santa Mala, algemado e soltaram nós ali. Cara, se tiver com a GoPro, só você subir com os caras tomam no rio. Não pode sair não, cara. Eu tenho a... Eu tirei. Entrei, mano. Entrei, entra aí, entra aí. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Ah, fechou. Aham. Vamos embora aí, rapazinho. É, você faz o que na cidade aí? Oi? Faz o que na cidade aí? Que que tem? Que que você faz na cidade? Nossa! Então esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir... Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Transcrição e Legendas SOLNERS E aí 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 Tchau.